Educação integral, de qualidade e conformação humana. O Claretiano Rede de Educação tem mais de 50 anos de tradição e possui 10 colégios de educação básica no país. E o Claretiano Colégio São José em Batatais somou a essa história modernidade e alta qualidade de ensino. Salas de aula equipadas, num ambiente confortável e seguro. Espaços especialmente preparados para estimular a motricidade, o lúdico e a diversão, além de estrutura completa para a prática esportiva. O Claretiano Colégio São José tem laboratórios de informática, ciências e robótica para atividades práticas num aprendizado dinâmico. Além de espaço físico, o Claretiano tem uma metodologia sólida com sistema ângulo de ensino, que oferece recursos tecnológicos como o Matific, matemática com jogos divertidos. O Plural, a maior plataforma de atividades do Brasil. Além do English Stars, formação completa bilíngue na matriz curricular. O Claretiano também desenvolveu a sala de aula virtual, com conteúdo pedagógico completo, que pode ser acessado pelo computador ou também na palma da mão, com o aplicativo. E os alunos podem optar pelo período adicional no contraturno, com atividades esportivas e culturais. Para o ensino médio, a novidade do sistema ângulo é o Learning Book, plataforma com conteúdo pedagógico totalmente digital e interativo, com ferramentas colaborativas Google for Education. E o projeto pedagógico segue as novas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, sempre com foco no protagonismo de cada estudante. Claretiano Colégio São José, matrículas abertas.